Valorize a vida Não ter forças para vencer A nebulosa que o ser Escondeu no brilho Saiba Eu te entendo Eu te vejo E te sinto também Porque sofrer Todo mundo sofre Isso não é tesouro para ninguém Então te digo Afirmo E reafirmo Isso vai passar, meu bem Se agarre a felicidade Se abrace de verdade Viva o que se tem E se tudo lhe faltar Quando mais nada restar Abra-se o sorriso E se for preciso Sua dor Saiba compartilhar Porque é a vida A vida é joia É pedra viva É escola É lar É ferida É tinta que diluída Pinta E deixe sua marca Da arte Por onde for A vida É pingo É cor É dor Mas assim de tudo A vida É amor Um segundo Pode ser Decisivo Pra você Podendo dizer sim Ou mesmo dizer não Importante decisão Num segundo O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto